Fala aí galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como completarem o painel de missões que chegou junto com a versão 1.3.3 do nosso querido Sword Art Online Integral Factor. Então já vai deixando aí o seu like pra dar aquela fortalecida e vambora pro vídeo. Galera, como vocês bem sabem, retornou aqui para o nosso querido Integral Factor o painel de missões. E dessa vez nós temos que completar algumas missões pra gente poder tá conseguindo avatares de arma, medalhas de arte de combate, estampas novas e algumas arcanas gem. Beleza? E nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como concluírem cada uma dessas missões do painel pra vocês zerarem e ficarem super de boa aí. Beleza? Bom, as primeiras quatro missões estão relacionadas ao modo história do evento. Então você naturalmente, fazendo esse evento, vai conseguir concluir cada uma dessas quatro primeiras quests. Beleza? A primeira missão refere-se à primeira quest do modo história. A segunda refere-se à segunda quest. A terceira vai se referir à terceira quest. E a quarta missão vai se referir à última quest do modo história. É super simples e tranquilo. É como eu tô dizendo, você fazendo o modo história desse evento, naturalmente você completa essas quatro missões. Na quinta missão o negócio já começa a dificultar um pouco. Por quê? Você tem que conseguir os Blue Rose Fragments. Porém, na quarta e última missão do modo história, você já vai conseguir 80 Blue Rose Fragments. Com esses fragmentos, dá pra você ir na Trader e trocar usando 10 fragmentos. Você troca por uma Homemade Pie. Beleza? E assim você consegue concluir a quinta missão do painel. A sexta missão está relacionada diretamente aos Blue Rose Fragments. Pra concluí-la, você vai precisar de 100 fragmentos da rosa azul. Pra conseguir esses fragmentos, você vai ser obrigado a enfrentar o boss desse evento. Você pode estar escolhendo qualquer uma das dificuldades que ficarem abertas depois que você concluir o modo história. Porém, você tem que entender que você vai precisar de 100 fragmentos da rosa azul pra poder conseguir concluir a sexta missão. Na quinta missão, nós já vamos receber como recompensa 80. Então, você concluindo uma missão, uma quest contra o boss de level 50, você automaticamente já vai concluir essa sexta missão. Se você quiser ir de nível 10, você vai ter que repetir talvez uma ou duas vezes. Mas vai dar tudo no mesmo e você vai conseguir, sem problema nenhum, concluir essa quest. A sétima quest já é um pouco mais demorada. Porque você vai ter que enfrentar 10 vezes o boss em qualquer nível de dificuldade desse evento. Então, como nós apelidamos o boss desse evento como galinha, você vai ter que enfrentar aí essa galinha umas 10 vezes pra concluir a sétima missão. Não muito diferente da sétima missão, a oitava missão só vai ser concluída depois que você enfrentar a galinha 20 vezes. E, para concluir a nona e última missão, você não vai precisar fazer nada em específico, assim como as duas últimas. A única diferença é que, ao invés de 10 ou 20 vezes, você vai ter que ter vencido o boss desse evento 30 vezes. E, eu gostaria de ressaltar aqui, que as vitórias nessas três últimas quests não zeram. Elas são acumulativas. Ou seja, quando você começar a fazer a missão 7 e derrotar 10 vezes o boss desse evento, pra fazer a missão 8, você não vai precisar derrotá-lo mais 20 vezes. Você só vai precisar derrotá-lo mais 10 vezes. E, a mesma coisa vai acontecer da missão 8 pra 9. Você não vai precisar derrotar o boss mais 30 vezes. Mas, sim, derrotá-lo mais 10 vezes, pra contar as 30 vezes que você derrotou esse boss. Beleza? E é isso aí, galera. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los. E, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aí nos comentários, que eu vou responder todas as dúvidas relacionadas a esse painel de missão. Beleza? Bom, na descrição do vídeo vão estar os links das redes sociais do canal, link do blog e também o link do nosso grupo no Discord. Vou pedir a vocês pra não saírem do vídeo sem deixar aquele like e compartilhar esse vídeo pra poder dar aquela força pro canal. Se você não for inscrito, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Clica no sininho também pra ativar as notificações pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. Até a próxima.